Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos ver aqui alguns originais do gentilíssimo Ivan, que vai apresentar pra gente os seus originais, e dar oportunidade pra vocês verem um pouquinho das artes no ó, na caneta, no pêncil, né? Beleza? Então sejam bem-vindos aí à casa do Ivan, que vocês darem uma olhadinha. Vamos lá, Ivan? Vamos lá, eu sempre assisto o canal, hoje vou estar no canal, olha que legal. Vem com a gente. Então aqui tem vários originais, de vários amigos, artistas brasileiros, estrangeiros, aqui ó, o Halboy do Greg Tokini, esse daqui foi o pôster da CCXP. Ah, esse foi o pôster. Teve uma edição que foi em homenagem ao Jack Kirby, e o Felipe Massafera fez essa ilustração aqui, essa pintura, inspirada numa das capas dos Vingadores, Vingadores número 4, quando o Capitão América volta. E o Felipe Massafera não faz muito trampo, né? Você não vê muito dele por aí, né? Ele faz muita arte por encomenda, né? Muita commission, muita embalagem, ele trabalha pra... ele faz muitas coisas assim, quadrinhos mesmo, ele não tem feito muito nada. Não tem, né? Ele é artista seu também? Não, não é, mas é um amigo muito próximo. Ó, muito bom. É um amigo muito próximo mesmo. Alex Ross. São Alex Ross? Todo mundo... Ó, Alex Ross, ó. Vocês lembram daqueles álbuns grandes, né, que ele publicou, e saíram aqui no Brasil pela editora Abril, ainda, que era uma de cada personagem, né? Esse daí é uma das páginas da Mulher Maravilha. Tinha Batman, Super Homem, Mulher Maravilha, Flash, é, Flash. Não, é, Capitão Marvel, Shazam, e foi sair um da Liga, com a Liga inteira. Sim, saiu da Liga, é verdade. É muito legal, esses álbuns são muito bons. Muito, muito bons. E esse é o original finalizado, já. Esse é o original prontinho, pintado dele, uma... um guache. E aí tinha texto do... do... do Brustini, não, Pondini. Do Pondini. Todos, né? Todos eles. Todos eles. O Alex Ross, ele fazia um... ele... ele era a cabeça por trás de tudo, então ele fazia um layout daquela página, de como seria a página, escrevia o que estava acontecendo, o que mensagem que ele queria passar, e o Pondini traduzia isso em algumas frases. Em algumas frases. Eu tenho até um esboço, que não está aqui na parede, mas de uma das... de uma das cenas do... do álbum do Superman, que o Superman está voando sobre a Baía da Guanabara. Sim. E... e aí eu tenho esse esboço, né, original, e tem esses comentários todos do Alex Ross embaixo, pro Pondini, dizendo, olha, acontece isso, dando a direção, né? E aí ele vinha e escreveu o texto. É um método Marder mesmo, né? É um método Marder. Embora seja da DC. Embora seja da DC. Essa xirra aqui é do Alexandre Tsofo, que é um artista lá de Minas. Tsofo. Amigo nosso. Nossa, muito legal. Muito legal. Esse é encomenda total, né? Ele usou tinta dourada, colocou uns brindezinhos aí de um clipe. Muito legal. Muito legal. E é tudo feito à mão, né? Aqui é o Grampá. Só foi o Grampá. Isso daí foi feito por uma exposição, lá em Minas, e por isso dos quadrinhos que eu fiz em 2013, meu filho. Nossa, que legal, cara. E esse aqui? Milênio número 5. Teve uma maxissérie da DC Comics na década de 80, e essa é a capa da edição número 5. Ah, Milênio. Milênio. Muito bom. Aqui é a topa dos materiais verdes. É. Então aí eles estão falando com esse monte de heróis que estão aqui de costas. Batman, Flash. Dando uma aula para os meninos. Muito bom o chão, né? John Byrne. John Byrne. John Byrne eu nunca vi o original. Primeira vez também. John Byrne é muito bom, né? Ele é muito fácil de fazer o original, assim, de vender, né? Ele vende muito. Nossa, hoje em dia, ele não publica mais já faz um tempo, mas ele faz essas artes por encomenda, e algumas custas caras pra caramba, que ele pede pra ele fazer, tipo, o Quartete Fantástico contra o Galactus e o Silvista Prateado numa quase uma dupla, aí custa uma fortuna. Nossa. Então ele vende hoje mais pra colecionador mesmo. Eu sempre vejo ele com aquela cadeira de avião dele. Aqui tem... Ah, John Cassidy. John Cassidy. Planetary. Planetary. Eu gosto muito de Shazam, por isso que tem esse Shazam aqui embaixo do Burn. E tem um personagem no universo do Planetary que é um análogo do Shazam, que é justamente esse cara aqui. Ah, o Planetary é cheio de referência, né? Nossa, referência acontece aqui ao lado. Quem não leu, vá atrás, que vale a pena. Esse aqui é do Galvão Bertal. O Galvão que é brasileiro. É brasileiro. E esse quadro é de uma série dele feita durante a pandemia. Caramba. E eu... E dá uma ideia, essa ideia do sentido de isolamento, né? Isolamento, né? Ele tá flutuando aqui sozinho, tá distante de todo mundo. Eu gosto muito do trabalho dele. Muito bom. Esse aqui é J. Carlos. J. Carlos. Pra quem não conhece J. Carlos, por favor, estude J. Carlos, porque eu tenho alguns livros sobre o J. Carlos, antigos, que é muito difícil sair algo dele, né? Muito. Um homem que desenhava com um traço só. Ele é maravilhoso. Teve uma exposição dele no Instituto Moreira Salles, lá na Vida Paulista. Tem um monte de originais do J. Carlos. Eu gosto muito mesmo, caso tenha alguns originais dele. Tem uma lenda do J. Carlos que ele morreu na prancheta, é verdade? Não duvido. Se tem alguém que produziu, foi ele. O J. Carlos é um gênio. Quem não conhece, artista brasileiro da melhor categoria possível. E ele produziu muito há 100 anos atrás. Céu da de grande, daquela de 30. Com a inteligência, uma confluência no desenho, né? Uma qualidade. Uma qualidade. Traço. Design, uma coisa artística. Ele tem essa coisa do design que o Grandpah traz hoje, ele já tinha 100 anos atrás, né? Sim. E sempre às vezes com o traço limpíssimo, né? Muito limpo. Muito limpo. Ele é muito bom. É um dos mestres da avistação brasileira sem sombra de dúvida. Aqui mais uma xirra. Mais uma xirra e essa do Marcio 1, que muita gente conhece pelos minicôs. Pelos minicôs. E aqui, o Alex Ross. É, a Lanterna Verde número 1. É, acabou do capa variante, que foi lançada no comecinho da década de 2000. Caramba, não é muito bom isso aqui. Bonita, né? O Alex Ross é muito bom, né? Não, ele é demais. Ele é demais. E aí, aqui a gente chega nos Black & White. Pois é. Nossos autobus botem o Black & White. Essa coleção, essa daqui, teve que ser feita customizadíssima para caber tanta peça. Tem mais de 100 aqui. Tem mais de 100. Tem algumas que são exclusivas que estão aqui, viu? É, não é? Essa estátua aqui, por exemplo, é aquela da Iron Studios. Muita gente conhece que é do Frank Miller, da Iron Studios, só que o pessoal da Iron fez para mim uma em preto e branco. Uma só, uma só. Só existe essa peça única, um de um. Olha o do McFarlane. Nossa, é muito maior, cara. É bem maior. Mas falando, você foi zaião. Sempre foi. Aí vai a de cima, ele aproveita, é a centésima estátua. É a centésima, né? É uma homenagem. Então ele, ela não é um 10, ela é um 9, talvez. Esse cara aqui, Ah, Kelly Jones. Esse Kelly Jones é muito foda. É muito bom. Olha o Benny também. Ele é muito bom. O Kelly Jones... De amparo tem que isso? Tem. Eu sempre luto, às vezes, para encontrar as peças, porque são tantas. Eu acho que está por aqui. Ele está com a mãozinha, assim, meio para frente. de amparo. Será que é essa aqui não? Não, essa é a do brusitinho. Cadê do amparo? Aqui, ó. Aqui. É. Tem amparo. Muito bom. Nossa, às vezes é isso. As luminolas estão aí bem na frente. É dessa que você tem, né? Essa aqui eu tenho. Aquela não, aquela variante eu não conhecia, não do segundo. Então eles fizeram uma segunda edição, porque a primeira esgotou super rápido, né? Eles fizeram uma segunda edição que muda um pouquinho a cor, o logo da elipse, né? Tem a elipse branca e a base também muda de cor. A base também, é verdade, a base é branca. A base inverte, né? Ela é branca embaixo e escura em cima. Não vamos ficar mais aqui não, que eu lembro os que eu não tenho. É, aqui dá bastante. Ó, deixa eu puxar mais um jota-cargas aqui. Ó, olha esse jota-cargas, que bonito. Olha esse aqui. Que coisa rinda. Essa aqui é uma capa da Para Todos. Colorida, tudo por aqui. Colorida e com qualidade de capa, né? E tem até o logo que ele mesmo desenhou. A criação da fonte, né? Fonte. Não, o jota-cargas é um monstro, mano. Isso é louco. Eu sou bem suspeito, mas eu realmente gosto muito de jota-cargas. Ele é muito bom, né? Olha aqui, tem um negócio que eu gosto bastante e eu não faço tanto porque dá muito trabalho. Jump Peace. Jump Peace é o seguinte, é um desenho feito por muita gente. Então, cada personagem foi desenhado por uma pessoa. Ah, por isso que tem várias assinatórias aqui. E se você reparar, os estilos mudam muito, né? É verdade. E o lance da Jump Peace, aí fica a dica para quem quiser brincar de fazer isso alguma vez. Pegar um artista para fazer o layout geral. Sim, porque o cara desenha dentro do layout dele. E aí todo mundo desenha seguindo aquele layout, porque senão vira uma bagunça. Um desenha maior, outro desenha menor, enfim. Está tudo na estátua, está tudo bonito. É, a imagem inteira conversa. É. E o lance é esse. O primeiro a desenhar, fez o layout, aí todo mundo foi seguindo. Aí você vai passando de mão em mão, até todo mundo fazer. E é um jeito de ter um único desenho com um monte de artistas que você gosta. É verdade. Dá trabalho, dá bastante trabalho. Mas em eventos como a CCXP ou outros que tem aqui em São Paulo, aqui no Brasil, você consegue ir colecionando os desenhos. Vai fazer aos poucos, você vai montando, não precisa ser também tudo mesmo. esse daqui demorou uns aninhos para pintar tudo. Mas ficou incrível. Ficou incrível, muito bom. Ficou bem legal mesmo. Muito bom. Ó, tornado vermelho. Tornado vermelho. Aí todo mundo, todo mundo, é de um monte de amigos, então é legal ver um desenho desse e lembrar, né, de cada um deles, quando foi feito. O John Jones. John Jones. O Firestone, né, que eu gosto bastante. Eu também gosto muito, o Tempestade. Depende do gibi, tem que ver, né, nuclear. Depende do desenho animado, né. Cada hora eu faço um nome. Você ficou no super amigo, então rascou. Nossa, cada hora de um jeito mesmo. Muito legal, muito legal. E aqui, ó, vamos lá pessoal. Aqui está pouco bagunçado, já peço desculpas. É isso. É que eu fiz um móvel para poder guardar as pastas. Ah, sim, aqui está os originais, em primeira mão, nunca mostrado antes nenhum canal de nerd das pastas com os originais. É, eu guardo aqui porque fica mais fácil de localizar. Então, se eu preciso pegar para levar com exposição, alguma coisa, é mais fácil de achar aqui. Rapaz, eu tenho aquela coleção da Liga da Justiça também, viu? Ah, eu tenho que estar faltando algumas para mim. Para mim falta o Marciano Translúcio. Duvido que você tem. Ah, não tenho. Nunca? Você já viu? Eu já vi, mas eu nunca... Cara, os caras são muito pilantra, velho. Os caras devem ter lançado assim, tipo, 10 mil, 10 mil, 10 mil, mil, e 100 do Marciano Translúcio. Eu não tenho Mulher Maravilha, eu não tenho o Marciano Translúcido, me faltam vários. A Mulher Maravilha não é difícil, não. É, eu preciso ir atrás, cara. É porque eu comprei essa coleção inteira. E aí, quando chegou, eu vi que estavam faltando uns pedaços. Aí, eu tenho que organizar. E aí, as pastas estão tudo meio saindo, porque vai ter uma exposição na Ziv Galeria, lá no Beco do Batman. Então, eu estava recentemente, essa semana, inclusive, pegando as pastas e selecionando o que vai para a exposição e tal, e por isso, está tudo meio bagunçado. E, aproveitando, quando você vai tirar, agora você tira uma pasta inteira e leva ou você ainda tem que selecionar? Ah, eu seleciono, porque no trabalho de curadoria, eu tenho que escolher o que faz sentido levar para aquela exposição. Sim. Às vezes, eu vou falar sobre processo de criação de história em quadrinhos. Aí, é legal levar páginas que tenham estilos específicos ou que dê para contar uma história. Às vezes, é para falar sobre um personagem. Aí, vale a pena levar mais pinapes, que é uma ilustração inteira. Então, o trabalho de curadoria começa aqui. Eu escolho o que eu vou levar, dependendo da história que eu quero contar. Então, para que vocês não sabem, o Ivan, ele tem uma agência que é o Escuro. Nós vamos deixar o link embaixo, que é o Escuro. Eu sempre falo que é o Escuro, é isso mesmo, né? Que é o Escuro. É o Escuro. Porque tem várias, tem caixinhas que a gente fala o Escuro, né? Que é o Escuro. É uma agência de talentos, de desenhistas, que ele coordena, que ele criou junto com o sócio dele. E ele faz também as exposições. Você começou a fazer isso mais recorrente às exposições, né? Eu comecei a fazer as exposições em 2005, aqui em São Paulo, com uma exposição pequena até lá no pavilhão do Bienal. Aí, depois, eu me envolvi com o FIC, comecei a fazer exposições em BH com frequência. Aí, começou a ser exposições e eu parei tudo. Porque não mudava pra fazer tanta coisa. Eu retomei em São Paulo em 2017. Aí, eu fiz 2017, foi uma exposição individual do Ivan Reis. 2018, a Quadrinhos do Miss, que foi uma exposição grande, importante. E, mais recentemente, em 2019, que terminou no começo do ano passado, a do Batman lá do Memorial. Sim. E aí, você, pessoal, às vezes, você está em casa perguntando, mas por que o Ferrez está entrevistando esse cara, mostrando esse membro de quadrinhos? Eu sei que o Ferrez é nerd. Eu sei que tem um monte de colecionador. Qual o objetivo? O canal sempre tem um objetivo, vocês sabem. Então, de repente, você está em casa fazendo um trabalho que você não gosta e você tem um trabalho paralelo. Olha o exemplo aqui. O Ivan é o cara que tinha um trabalho paralelo e tinha o trabalho oficial e tinha isso como hobby. É isso aí. E um dia ele, pá, matou o trabalho oficial e fez o hobby ser o trabalho oficial. E hoje, eu vivo do hobby. Profissionalizei o hobby. Profissionalizei o hobby. E agora, a minha relação com esse mundo todo, que antes era de fã, agora é trabalho 24 por 7. Eu vivo disso. Achamos o nome do programa. Profissionalizei o seu hobby. Profissionalizei o seu hobby. É isso aí. Muito bom, Ivan. Parabéns, Ivan. Valeu. Aqui tem o Maurício de Souza. Olha o Maurício de Souza original. Vem cá, Daninha. Hoje é o Dano que está nas câmeras. Olha o Maurício de Souza. Essa daí foi para a exposição em Curiosos Quadrinhos que eu fiz para o FIC de 2013. 2013, né? E ele recriou uma cena clássica do Spirit, do Will Eisner. Ah, sim. Sim. E aí colocou, só que colocando o Cebolinha e a Mônica. Muito bom, muito bom. Vamos embora porque eu não aguento mais ficar aqui porque tem muita coisa boa. muito legal. E aqui em casa a gente coloca quadro, saturno, contra o lado. Vamos terminar dando um look aqui embaixo, dando daqui de cima para baixo. O pessoal dá uma olhada em todos. Certo? E a gente vai se despedindo aqui. Eu vou pedir para você despedir aqui. Eu e o Yuri aqui mandando um tchau, pessoal. Esse aqui é o Yuri, o Espírito Monso. Certo, Yuri? Opa! Se vocês não viram lendas, ainda vão ver lendas. Qual que é o nome do Jimmy que você acabou de lançar? Fujimikito. Fujimikito. Pela Mino, né? Pela Mino Editora. Rapaz. Ó, vou deixar também a referência do Padrinho embaixo. Beleza, rapaz? E se inscreve no canal, se estiver o Tio Tio. O Tio Tio vinha até aqui fazer a filmagem, embora é um prazer encontrar os amigos, né? Mas se inscreve no canal e põe seus comentários aí se você já conheceu uma coleção tão legal, se você tem vontade de ter uma coleção legal ou se você vai abandonar seu trabalho oficial agora e vai viver do que você ama. Tá bom? É nóis. Ó, gente.